Teve ocorrência também em Franca, lá uma enfermeira foi agredida no pronto-socorro infantil por conta da demora no atendimento. Vamos falar com o Fernando, ele vai explicar melhor pra gente essa ocorrência. Diga aí lá, Fernando. É isso, André, uma ocorrência que movimentou, viu, a polícia nas últimas horas aqui em Franca, assim como você ressaltou. Esse caso foi registrado aqui no pronto-socorro infantil, que fica na zona norte da cidade. O pai de uma criança que estava aqui buscando atendimento para o filho, ele acabou então agredindo uma enfermeira aqui no pronto-socorro. Assim como você ressaltou, André, ele justificou, né, que ele agrediu por conta da demora no atendimento. Esse é o cenário, pessoal, agora aqui no pronto-socorro infantil, tá lotado. Algumas pessoas, inclusive, já reclamaram também da demora no atendimento. Essa enfermeira, ela foi agredida com um soco no rosto. O pai dessa criança que estava aqui buscando atendimento. Segundo o que foi registrado, o homem entrou na área de consultórios médicos. A criança já tinha entrado para o atendimento. Ele, inclusive, não era autorizado a entrar lá no local e foi justamente após entrar. Ele estava bastante agressivo pelo que foi registrado. Foi quando, então, ele acabou agredindo esta enfermeira. Logo depois da agressão, ele ainda saiu aqui do local sem que o atendimento da criança fosse finalizado. A polícia foi acionada, mas quando chegou aqui no PS infantil, o homem não foi mais encontrado. Pelo que nós apuramos, André, ele já foi identificado, viu? Isso foi muito fácil para a polícia porque na ficha de atendimento da criança tinha ali o nome completo do pai. A vítima registrou um boletim de ocorrência e o caso agora vai ser investigado. O agressor vai ser intimado para ser ouvido aí pela Polícia Civil aqui de Franca nos próximos dias. A demora no atendimento teria sido, então, a motivação desta agressão que foi registrada ontem. Polícia veio no local, mas o homem já não estava mais aqui. Olha, pessoal, nós pedimos ver uma nota para a Prefeitura daqui de Franca a respeito deste assunto. Primeiro, em relação à agressão dessa funcionária, dessa enfermeira. Em nota, eles disseram que a Secretaria de Saúde daqui de Franca repudia qualquer tipo de violência e informa que a profissional está recebendo todo o amparo do Cias, que é o Serviço Integrado de Atendimento ao Servidor. Afirmou ainda que oferece o atendimento psicológico aos servidores e que um boletim de ocorrência foi registrado e que o caso vai ser investigado pelas autoridades policiais. Nós questionamos também, viu, André, em relação à demora no atendimento, já que não é a primeira vez que a gente recebe reclamações por conta da demora no atendimento. Em relação a isso, eles informaram que as unidades de urgência e emergência, elas estão aí registrando uma demanda muito grande nas últimas semanas, em que alguns dias foram registrados mais de 3.500 atendimentos. Mas eles disseram que acompanham diariamente os números para tentar adequar a equipe assistencial dentro da necessidade das unidades de saúde aqui do município. André, infelizmente, um caso triste que foi registrado nas últimas horas. Essa enfermeira trabalha aqui no pronto-socorro infantil. Ela agora registrou o boletim de ocorrência. Ela também deve ser ouvida pela Polícia Civil nas próximas semanas. E também o pai desta criança, que agrediu a vítima aqui no pronto-socorro, André. Não dá para admitir esse tipo de agressão contra profissionais da saúde. E agora, outro ponto também, é essa demora no atendimento, que não pode existir. A gente precisa ver da Prefeitura aí de Franca realmente um pulso firme para melhorar essa situação, não só no pronto-socorro infantil, mas também lá no adulto, porque a gente já mostrou que a situação também lá está complicada. Obrigado, Fernando. Até daqui a pouco.